Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Mais um treino de leitura de esquema elétrico. E dessa vez a gente vai usar o esquema de um mini-system da CCE, o MDX20. Esses tipos de mini-system foram bastante populares ali no final dos anos 90, né? Quando surgiram aqueles mini-systems da Aiva. A Aiva tinha de CCE, tinha Gradiente, tinha várias marcas com esses aparelhos de som portáteis. E hoje a gente vai estudar o esquema elétrico, mas não ele todo, porque o esquema desse MDX20 tem várias folhas. Mas a gente vai estudar a parte do rádio, o sintonizador AM-FM, fazendo um comparativo com aquele que a gente viu na aula anterior, que era o da motorrádio. O sintonizador da motorrádio, ele tinha transistores, tinha circuito integrado, era mono. Esse daqui não. Esse daqui, o sintonizador dele, tem um CI só. O rádio todinho desse aparelho está dentro de um único CI. O que já era comum ali nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Os rádios, os mini-systems, utilizarem um CI só como sintonizador. Um CI faz tudo, que é o caso desse aparelho aqui. Então a gente vai estudar o funcionamento desse integrado aí. Mas antes, pessoal, aqui na descrição do vídeo, a gente tem aí nossas promoções. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 350,00 até o final desse mês. Dá uma olhadinha aí, o primeiro link na descrição, ganha o curso da Eletrônica Digital de Brinde. Você pode comprar usando esses links que estão aí, pode comprar pela loja, pode parcelar em até 10 vezes, sem juros, lá na nossa loja virtual. Falando em loja virtual, se você quiser comprar separado, você vai lá no nosso endereço, burgoseletronica.com.br, nossa loja, segura. E lá você pode aproveitar os cursos todos estão em promoção pela metade do preço. Vai lá e aproveita. Os cursos nossos são baratos, exatamente para que todos tenham oportunidade de fazê-los. Tá bom? Então aproveita lá. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações. A gente faz live aqui todas as sextas. E se você puder e quiser ajudar o canal financeiramente, você pode tornar-se membro. Você ajuda o canal. A gente oferece cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. E você remunera meu trabalho, né? Isso aqui é um trabalho também. Se você quiser e puder, não é obrigatório, tá? Se você não quiser se tornar membro, quiser dar uma contribuição, você pode, por exemplo, mandar por Pix, por depósito, por cartão. Está aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Você pode ajudar da forma que você quiser, o quanto você quiser. Nós agradeceremos muito, tá? Não é obrigatório, como eu já falei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, feito aqui os merchanz, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos uma parte do esquema do MDX20 da CCE. E aqui, eu vou ampliar para vocês verem melhor. Agora, ó, aqui a gente tem um microprocessador, esse CI controla o aparelho. E aqui embaixo, a gente tem um sintonizador, a MFM, dentro desse circuito integrado de 36 pinos. É o LV23000. Circuito integrado aí que foi usado pela CCE lá no final dos anos 90. O rádio todo, incluindo o decodificador estéreo, está dentro dele. A gente fez umas pinturas aqui para destacar alguns circuitos. Vamos começar pela parte do FM. O FM tem uma antena aqui, ó. O sinal de FM entra. Esse filtro de cerâmica, ele é um filtro de entrada. Ele substitui aquelas bobinas e capacitores que tinha na entrada daquele outro sintonizador do motorrádio, que deixa entrar no rádio as frequências de 88 a 108 MHz, que é a faixa onde estão as rádios de FM. Então, o sinal entra aqui no pino 36, ele vai ser amplificado dentro do integrado. Aqui a gente tem um amplificador de radiofrequência. O circuito de sintonia está aqui. A bobina de antena. O trimmer de calibração. E aqui, pessoal, a gente não tem capacitor variável. A gente tem um diodo varicap. Porque esse circuito integrado, internamente, ele tem um circuito chamado sintetizador PLL. O que significa esse circuito com esse nome cumprido, sintetizador PLL? É um circuito que vai gerar a tensão de sintonia das rádios e vai gerar o sinal que vai ser usado para indicar a frequência da rádio lá no display do aparelho. Para isso que serve esse circuito. E ele está todo dentro do integrado. E ele controla... Isso aqui, pessoal, chama-se diodo varicap. Depois eu vou ampliar ele melhor para vocês. Não, eu vou ampliar agora. Para a gente ter uma ideia como eles funcionam. O diodo varicap está aqui. Na verdade, pessoal, o diodo varicap é um diodo comum, como outro qualquer. Só que, quando você polariza ele de maneira inversa, ou seja, a tensão no anodo maior do que a tensão no catodo, bom, um diodo comum ele não vai conduzir, esse também não. Uai, qual é a diferença dele para o diodo comum? O diodo comum é o seguinte. Quando você polariza ele no sentido inverso, ele vira um capacitor. Quando você dobra a tensão inversa dele, ele diminui a capacitância, mas de um modo aleatório. Se você aumentar mais a tensão, ele muda a capacitância em um outro valor qualquer. Já o diodo varicap não. O diodo varicap, ele varia a capacitância dele de maneira uniforme. Se a gente aplicar, por exemplo, 2 volts aqui no sentido inverso, ele funciona como um capacitor de 10 picofarads, por exemplo. Se você aplicar 4 volts, dobrou a tensão, ele reduz a capacitância pela metade, tipo 5 picofarads. Se você multiplicar a tensão por 2 de novo, 8 volts, ele funciona como 2.5 picofarads. Então, ele varia a capacitância dele de maneira uniforme. E essas variações de capacitância dele são usadas no circuito de sintonia, neste caso, do FM. Então, aqui é o circuito que sintoniza uma das emissoras de FM. E aqui, pessoal, do lado, a gente tem o oscilador local. Oscilador local, a bobina osciladora, a bobina parece uma molinha. Aqui a gente tem um capacitor comum. E aqui a gente tem o diodo varicap do oscilador. O oscilador de FM vai gerar uma frequência 10,7 MHz acima da sintonia. Então, tanto a emissora sintonizada quanto o sinal do oscilador local vão para o misturador aqui dentro. E o misturador vai misturar o oscilador com a emissora sintonizada. E na saída dele, aqui o pino 3, a gente vai ter 4 sinais. O da emissora, do oscilador, a soma e a diferença dos dois. Depois, este filtro de cerâmica vai extrair a diferença entre os dois sinais, que é 10,7 MHz. Então, este aqui é um filtro de cerâmica de 10,7 MHz, substituindo a bobina de FI dos rádios mais antigos. Então, o sinal sai os 4 sinais aqui, e pelo filtro de cerâmica só passa o 10,7 MHz. Dentro do integrado, ele vai ser amplificado, e daí ele vai chegar num circuito chamado demodulador, que no caso do FM recebe o nome de discriminador. Então, o discriminador ou o detetor de FM está conectado internamente ao pino 11. Como é que ele funciona? Ele gera um sinal de 10,7 MHz defasado em 90 graus com o sinal de FI. Então, ele está 90 graus defasado em relação ao sinal de FI, por isso que ele se chama detetor ou discriminador de quadratura. Então, a gente vai precisar de alguém que vai gerar essa frequência de 10,7, que é esse cristalzinho aqui, 10,7. É o cristal discriminador. Ele gera 10,7. Esse sinal é misturado com o FI aqui dentro. Se a diferença de fase entre os dois for de 90 graus, a gente vai ter uma tensão contínua ali, num determinado valor. Se a defasagem for maior do que 90 graus, que é quando o sinal de FI aumenta a frequência, a defasagem aumenta, aliás, a defasagem diminui, fica menor do que 90 graus, ficando menor do que 90 graus, a tensão de saída aumenta, semiciclo positivo. Se o sinal de FI diminui a frequência, a defasagem aumenta, fica mais do que 90 graus. Aí, a tensão gerada por esse demodulador vai ser menor do que a tensão que era gerada quando tinha a fase de 90 graus. Então, aqui dentro, eu vou ter três opções. Quando os sinais estão 90 graus defasados, é mais ou menos isso aqui, que eu vou desenhar aqui. Quando esse sinal aqui, que é aqui, essa linha aqui de pé, é o sinal gerado aqui pelo cristal. O FI vai ser esse aqui. O FI é o sinal desse gráfico, que é o sinal que está deitado, e o do cristal o sinal que está em pé, dentro do integrado. Somando esses dois sinais vetorialmente, a gente vai obter uma tensão aqui. A gente vai obter essa tensão aqui. V. Esses dois sinais aqui, somando os dois vetorialmente, vai dar esse valor. agora, quando o... Esse aqui é o sinal do cristal. Quando o sinal de FI diminui a fase, quando a frequência aumenta, seria mais ou menos isso. E aí, a soma vetorial dos dois vai dar isso aqui. Ou seja, vai dar uma tensão maior. Aqui. Aqui é uma tensão maior. E quando... Esse é o do cristal. E quando a fase do sinal... Quando o sinal aumenta a defasagem, dá isso aqui. Aí a soma vetorial dá isso. Tensão menor. Então, quando a defasagem dos dois for 90 graus certinho, dá uma tensão. Quando a defasagem dos dois for menor do que 90 graus, dá uma tensão maior. E quando a defasagem dos dois é maior do que 90 graus, dá uma tensão menor. Tá? Então, aqui é quando a frequência do FI aumenta, semiciclo positivo do áudio. E aqui é quando a frequência da FI diminui, semiciclo negativo. Tá? Então, quando a FI aumenta de frequência, diminui a defasagem. E quando a FI aumenta de frequência, aumenta a defasagem. Então, aqui eu vou ter uma tensão quando o sinal de FI é 10,7. Quando ele é maior do que 10,7, eu tenho uma tensão de áudio maior. E quando ele é menor do que 10,7, eu tenho uma tensão de áudio menor. Tá? É assim que funciona este circuito demodulador interno. Tá? Funciona dessa forma. Muito bem. E aí o demodulador, então, vai obter o áudio que vai sair por aqui. Ah, pessoal, esse pino 23 é a saída de áudio tanto do AM quanto do FM, tá? É a saída comum para os dois. É claro que esse circuito integrado, ele tem o chaveador de AM e FM interno. Tá bom? Então, aqui sai o áudio e o áudio vai entrar no MPX, que é o decodificador estéreo. Então, o que acontece? Quando entra o áudio do FM, o decodificador estéreo, ele tem alguns componentes do lado de fora, tem alguns capacitores, resistores, tem esse cristalzinho aqui, ó, para funcionar o decodificador estéreo. É 75 kHz, né? Então, esse osciladorzinho a cristal é para funcionar o decodificador estéreo. Se der defeito, o som do FM sai mono. Tá bom? Então, para o som do FM sair estéreo, esse cristalzinho aqui tem que funcionar. Esse osciladorzinho aqui. Tá? E aí, eu tenho os dois canais de áudio aqui e já saem separados, o canal esquerdo e o canal direito. Aqui, ó. Daí, eles vão para o amplificador de áudio. Tá? Muito bem. Então, o FM funciona dessa forma. O AM. Bom, pessoal, o AM tem aqui a bobina de antena, como vocês podem observar, com ferrite. aqui a gente tem o primário que vai ligado no trimmer e no diodo varicap. Esses dois diodos varicap aqui, ó, em conjunto, pertencem ao rádio AM. Esses dois separados aqui pertencem ao FM. Normalmente, assim. Os do FM costumam vir separados e o do AM costuma vir juntos numa peça só. Então, o primário da bobina de antena faz a sintonia lá pelo diodo varicap e o secundário aqui vai sair a emissora sintonizada entre 1530 e 1650 kHz. Então, a emissora sintonizada vai entrar aqui no integrado. O oscilador local de AM está ligado aqui, ó. A bobina osciladora vermelhinha aqui, ó. E aqui o varicap do oscilador. O diodo varicap do oscilador está aqui. No secundário, a gente vai ter o sinal do oscilador de AM. Aqui dentro, o sinal do oscilador e de sintonia de AM são misturados pelo misturador e vão sair aqui no pino 5. 455 kHz. Na verdade, aqui no pino 5 sai a frequência da emissora sintonizada, o oscilador assume a diferença. A diferença passa pela bobina de FI, passa por um outro filtro de cerâmica que é 455 kHz. O de 450 também serve. E aí o sinal de FI vai entrar aqui, ó. Dentro do integrado vai ter o detetor de AM, controle automático de ganho e o sinal de áudio do AM vai sair por aqui também, ó. Tá? Só que o AM é mono, então no AM o decodificador estéreo só amplifica, de modo que nesses dois pinos eu tenho o mesmo som, pino 12 e pino 13. Então o som do rádio AM é exatamente o mesmo aqui nas duas saídas. Tá? Muito bem. Tensão de sintonia. Esse pino 28 é o pino de saída do sintetizador PLL. Aqui eu vou ter uma tensão obtida a partir desses 9 volts aqui, ó. Eu tenho um filtro, né? Um divisorzinho de tensão, tem mais um capacitorzinho aqui de filtro. De modo, pessoal, que aqui eu vou ter uma tensão variável de 1 até 8 volts mais ou menos. Essa tensão vai ser aplicada no catodo dos diodos varicap. Nos quatro diodos varicap, os dois do FM e os dois do AM. Tá? De modo que quanto maior a tensão que eu aplico no diodo varicap, menor é a capacitância dele e maior é a frequência que os circuitos vão trabalhar. Portanto, para eu sintonizar uma rádio mais de frequência maior, eu tenho que aumentar a tensão no varicap. Para eu sintonizar uma emissora de menor frequência, eu diminuo a tensão no varicap, ele aumenta a capacitância e aí o circuito trabalha em uma frequência mais baixa. O capacitor aqui em série bloqueia a tensão contínua que vai para o varicap, não deixa ela vir para cá. Aqui é a mesma coisa, aqui também. E aqui não tem problema porque esse terminal aqui já está ligado no terra. O terminal do anodo dele vai ligado ao terra. aqui pessoal tem uma curiosidade, esse transistor aqui, ele tem um capacitor ligado e dentro do circuito integrado tem um MOSFET ligado no pino 29, um MOSFET de dreno aberto. Significa o seguinte, o dreno dele é polarizado por aqui, pela tensão de 9 volts, vai no dreno do MOSFET. Só que enquanto o MOSFET não conduz, esse transistor aqui, ele vai estar polarizado. Aqui a tensão vai estar alta, esse transistor vai estar polarizado, ele vai conduzir e esse capacitor ele vai ligar a entrada de antena de FM no terra. Então quer dizer que o sinal das emissoras de FM vai para o terra. O FM vai para onde? Para o terra. Quando esse transistor está conduzindo. E quando ele vai conduzir? Quando você estiver usando o rádio AM. Quando você usar o FM, o transistor aqui de dentro vai conduzir e ele vai zerar a tensão nesse ponto. Zerando esse ponto, esse transistor para de conduzir e tira esse capacitor. Esse capacitor desligando, aí o sinal de FM vai adiante. Então esse transistor aqui, ele fica funcionando quando está no rádio AM. Quando está no rádio FM, ele fica desligado. Tá bom? Um reguladorzinho de tensão de 5 volts. Esse regulador, ele vai alimentar alguns pinos desse integrado, como o 6, por exemplo, o VCC1. O VCC2 também, com 5 volts. E o pino VDD, o pino 21, ele vai ser alimentado por um zener de 3,3 volts aqui. Então o VDD é 3,3 volts. Pessoal, agora a gente vai na linha de comunicação desse integrado. Esse integrado aqui, ele tem um microcontrolador ou microprocessador interno. Ele tem um micro interno ligado nesses 3 pinos, esses 4 pinos aqui. O que são esses 4 pinos? O DO, dados de saída, o DI, dados de entrada, o CL, CLOCK e o CE, habilitação. Então, dados de saída, dados de entrada, CLOCK e habilitação. Esses 4 pinos aqui, eles vão ligados no microprocessador aqui, as 4 linhas. Microprocessador aqui em cima. microprocessador. Esses 4 pinos do microprocessador, 2, 3, 4 e 5, eles vão controlar o CI do rádio. O que eles vão controlar do CI do rádio? Eles vão controlar a emissora que você vai sintonizar, o sintetizador PLL, ele vai controlar a banda, se vai ser o AM ou FM que você vai sintonizar, portanto, o chaveamento do rádio e ele vai receber o sinal do sintetizador PLL através dessa linha DO, dados de saída, que vem de lá, entra aqui, através desta linha aqui, dados de saída lá do CI do rádio, ele vai indicar no display do rádio qual é a emissora que você está sintonizando. Ao passo que esse DI aqui, ele é a entrada do CI do rádio lá. tá? Então, o controle do rádio, do CI do rádio é feito através dessa linha. Na verdade, essas duas linhas DI DO são comunicação de controle entre o microprocessador e o microprocessador que tem dentro do CI do rádio. Aqui o clock, como vocês sabem, e aqui a habilitação. então observem que este rádio ele contém todos os circuitos necessários ao seu funcionamento dentro de um integrado de 36 pinos. Tá? E ele ainda é relativamente grande porque os CIs de rádio de última geração eles são muito menores do que esse daqui. Ele é um CISMD, esse circuito integrado aqui, e ele usa alguns poucos componentes lá de fora pra sintonizar a rádio AM e FM. No caso do FM, separar o canal direito do canal esquerdo pra funcionar o estéreo. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta aí relacionada ao esquema, podem fazer. Eu vou deixar esse esquema na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Nos veremos aqui numa próxima aula e aproveitem as promoções que a gente sempre deixa aí na descrição do vídeo. É uma forma também de vocês incentivarem o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos aqui numa próxima aula. e aí